Então o Bolt pode deitar e enrolar. Vamos ver como é que ele vai largar, hein? Parece que hoje ele largou bem. Parece que hoje ele largou bem. Aí vem Usain Bolt pra tentar se recuperar. Michael Rodgers tá na 2. Bolt acelera e passa com 9,85. Sempre Usain Bolt. 9,85. O raio caiu outra vez no Estádio Olímpico de Londres. 9,85. Mantém a escrita no Estádio Olímpico de Londres. Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo. Pra apagar todas as sombras que ele vem vivendo. Ele que perdeu recentemente pro Justin Gatlin, pro próprio Tyson Gay. E quer se recuperar em Moscou conseguindo o título mundial. Tá nos trinques. 9,85. Season Best, melhor marca da temporada do Bolt, Cleberson. Olha, se nós desconsiderarmos o resultado de Tyson Gay, que ainda aparece na lista do ranking mundial. Porque a punição não foi completada. Todo o processo dele não foi completado. Então, essa seria a melhor marca do mundo esse ano. Ele seria o World Leading. Porque o Nesta Carter tinha 9,87 em Madrid, há duas semanas. E agora ele vem pra fazer 9,85. É a melhor corrida de 100 metros do mundo em uma carreira dita limpa, né? E Usain Bolt vem realmente... Não saiu assim tão bem. Achei que ele levantou até um pouco cedo. O Rodgers largou bem, né? Só que o Rodgers, coitado, é pequenininho, tem pernas curtas. E aí não tem jeito de ser atropelado por um cavalo como o Usain Bolt, né? E eu acho que o Rodgers ainda conseguiu ficar com a segunda colocação ali. Muito próximo dele, a gente percebeu a presença do Nesta Carter ficando com a terceira colocação. O Rodgers e também o campeão mundial, o Kim Collins, saíram muito bem do bloco. Mas é difícil segurar, né? O grande drama da largada do Bolt, além de não queimar, como aconteceu no Mundial de 2011, é você fazer o trabalho de erguer o corpo rapidamente para um cara que tem quase 2 metros de altura. Isso não é fácil, não. O biote de poder é inteiramente diferente de tudo que se viu na prova dos 100 metros rasos até chegar o Usain Bolt. Pois é, mas talvez o grande segredo seja exatamente esse, Cacá. O atleta não pode levantar tão rápido, né? E isso, para o Bolt, talvez seja um pouco mais complexo. Os atletas pequenos, eles conseguem ficar mais tempo inclinados. Dá para você analisar a largada daqui, Cleber, só. Olha, o atleta tem que ficar mais tempo inclinado à frente, inclinado à frente para poder estar empurrando e acelerando. E o Bolt levantou um pouco rápido demais. A gente percebe que o Kim Collins fica inclinado, inclinado bastante tempo, o Bolt já está levantando. E o Collins ainda tenta. O Rodgers também faz muito bem isso, né? A aceleração. Eles são atletas baixos e conseguem ficar inclinados mais tempo. O Bolt já levanta rápido, mas quando atinge velocidade máxima, né? Ele não deixa perder velocidade ali no final. Ou ele perde menos que os demais, né? Todo mundo perde, mas o Bolt perde menos que os demais. Ele acaba ficando com essa vantagem ali. A recuperação dele após os 50 metros é algo fenomenal. Quer dizer, se ele aliar a recuperação dos 50 metros em diante com uma boa largada, que não precisa ser a melhor de todas, já é suficiente para ele continuar ganhando por muito tempo, né? Por muito tempo. Até chegar no Rio e buscar o tricampeonato olímpico. Quem sabe, eu acho que é essa a meta do Bolt. Em 2016, conseguir o tricampeonato olímpico. E olha lá em cima do vídeo, Cleberson. O Lematre, que foi para o seu segundo tiro no mesmo dia. Já tinha disputado os 200. Vem para o 100. Não sei o que ele tentou fazer com isso. Olha, ele tem 10 e 17 na temporada. Eu não duvido que ele tenha melhorado esse resultado. Eu chegado bem próximo dos 10 e 17, mesmo estando cansado após um tiro de 200 metros. Aqui, em câmera lenta, a gente vai perceber. É que não dá para ver o King Collins. Como o King Collins demora mais para levantar a cabeça. O Bolt levanta muito rápido, o que não dá tempo suficiente para ele ser. Já levantou a cabeça. O Collins ainda estava com a cabeça abaixada. Estava inclinando o tronco à frente. O Bolt já atingiu velocidade aí. E depois daí foi só correr para a linha de chegada, né? Onde ele consegue abrir mesmo. Depois dos 60 metros, ele consegue abrir os demais atletas. Brilhante. Brilhante. Usain Bolt, mais uma vez. Parece até redundância, né? Para quem nos acompanha aqui, desde os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2004, em 2008, quando a gente já destacava o fenômeno Usain Bolt. Só elogio, só elogio, só elogio. Só que de lá para cá, ele teve três tropeços. No Mundial, ele perdeu. Perdeu para o Gatlin e perdeu para o Tyson Gay. Está aí os três primeiros abaixo dos 10. O Michael Rogers confirmou por um centésimo a medalha de prata em cima de Nesta Carter. E Bolt fazia o melhor resultado dele na temporada e a melhor marca do mundo, tirando a marca de Tyson Gay, né? O King Collins, 10'03". E o Lemaitre, 10'23". Ele que tem 10'17", correu ainda muito bem. Apesar de ter corrido os 200, está aí cansado para correr os 100 metros. É, fenomenal. O Lemaitre, primeiro branco a correr abaixo dos 10 segundos, conseguindo dois tiros. Aí, fez o tiro dos 200, fez o tiro dos 100 em poucos minutos. E agora o Bolt repetindo o gesto do ano passado na Olimpíada, né? Ele pega ali as sapatilhas e já sai, e já sai ali tirando foto, conversando com o pessoal, com os jornalistas e dando a volta ao Olimpíada. Como é bonita a sapatilha, hein? Imagina você estar na arquibancada e por acaso vem para você a sapatilha do Bolt, para você guardar como souvenir, para você guardar de lembrança. Olha lá, ó. E vai jogar. Já foi. Jogou de noiva, hein? Jogou para trás. Olha, Cacá. Hoje o evento foi interessantíssimo. Tivemos aí Fabiana Mürer ficando com a terceira colocação. A vitória da Yaris Lein no salto com o Vara. Tivemos o Piotr Malachowski lançando 67-35. Agora, essa prova aí foi interessantíssima, né? Vamos mostrar os três primeiros. O Barchim, que passou 2,24 em segunda tentativa e foi tudo o que ele fez hoje. Olha, o quadril dele estava muito alto. O Barchim em plenas condições de saltar mais que isso. Provavelmente não alinhou o salto em 2,26 ou 2,28. 2,28, né? A barra foi elevada. E ficou com a terceira colocação por aí mesmo, 2,24. A partir desse momento só tinham dois atletas na prova. Que era o Eric Kiner, que foi até onde ele pôde. Né? Os 2,36. Conseguiu passar 2,36. E depois o Bordarenco deu o espetáculo, né? O Bordarenco estava... O Kiner estava limpo na prova com 2,36. E o Bordarenco também estava limpo na prova. Passou 2,38 e já tentou 2,47. Depois ele teve três tentativas aí. Uma em 2,43 e duas em 2,47. Num ataque ao recorde mundial. O Bordarenco está desesperado. Ele quer a todo custo esse recorde. Venceu com 2,38, hein? Você não estaria? Olha, ele está muito bem. Ele está muito bem. Mas ele não precisa ter tanta sede assim. Ele poderia tentar 2,43, que seria a segunda melhor marca da história. Um 2,45 depois, que é igualar o recorde. Aí ele foi para 2,47 porque 2 centímetros acima do recorde. Nesse momento faz muita diferença, né? Até porque ele precisa alinhar o salto dele. Mas a gente viu muita prova interessante. Viu um 3 mil aí, que foi um apronto para o Mundial. Salto triplo, a Keyla Costa em sexto lugar. E o Zayn Bolt nos cento. E a Fabiana em terceiro no salto com o Vale. No salto com o Vale. Cleberson, amanhã tem mais 11 da manhã na sequência deste evento em Londres. 100 com barreira, 110 com barreira, salto com vara masculino, 400 com barreira. Muita prova legal. Salto em distância com o Duda. Então acompanha aí que amanhã vai ser espetacular a partir das 11 da manhã, né? Valeu. Pessoal, muito obrigado. Você que participou direto ou indiretamente da transmissão, pelas redes sociais também, BandeSportesTV, pelo site BandeSportes.com.br. Valeu, hein? Décima primeira etapa da Diamond League 2013. Ao vivo, exclusivo. Mostramos mais uma vez a vitória de Yusen Bolt, o homem raio, o homem mais rápido do mundo. Amanhã tem mais. Tchau, pessoal. BandeSportes, o canal de todos os esportes. BandeSportes, o canal de todos os esportes.